Vai ser um encontro explosivo, o Romulo do Internacional fez os seguintes comentários antes da importante partida de hoje contra o Juventude. É o Inter que tá sonhando ainda com o título e vamos que vamos pra essa reta final. De momento aí a três pontos do coxa, nunca estivemos tão perto dessa liderança e faltando sete rodadas pro fim do campeonato. No calendário, além do Juventude, agora clássico aí do Sul, a gente tem pela frente e fora de casa na Vila o time do Santos, depois jogamos no Beira-Rio contra o Vitória, tem Flamengo no Maracanã, isso vai sair faísca. A gente vai encarar também o Fluminense, temos o Bahia e fechamos o campeonato diante do Galo Mineiro no Beira-Rio. E a artilharia aí do Campeonato Brasileiro, o Krakenel, insandecido, correu atrás do prejuízo e tá três golzinhos do Hendrick. Eu acredito que a gente pode sim ser o artilheiro ainda da Série A nessa volta que seria impressionante. E já falamos aí ao vivo da 32ª rodada, Beira-Rio lotado, o túnel de acesso nas cores do Colorado com adesivos e tudo mais. Mas essa imersão toda, irmão, não tenho o que dizer, é só no Google's Patch, o melhor patch já feito na história pra PES 2021. 100% completamente atualizado, mais de 20 narrações, mais de 16 mil faces, mais de mil estádios. É o primeiro link na descrição, a primeira opção de todas, você clicando, você já vai ficar suave. E não importa se você não tem o jogo, tem o jogo junto sim. Mais um detalhe, caso você tenha o seu gamer e o seu PES 2021 pirata, eu te recomendo a comprar a versão que já vai com o jogo PES 2021 Plus junto. Que é justamente pra você não ter nenhum problema e ter um game com todas as DLCs já lançadas pela Konami. E jogar aí 20, 30 temporadas do seu Rumo ao Estrelato e da sua Master League. Pra galera que não tem um PC pra jogar o patch, tem a opção também dos Option Files. Tanto pra PES 2020, quanto PES 2021. E não importa se você não tem o jogo, porque tem ele aqui também. Caso você não tenha, pega o PES 2020 com o Option Pile 2020 e seja feliz com o game também 100% atualizado e bem mais barato que a versão do PES 2021 pra consoles. Autorizou, hein? Tem bola rolando pra cima do Juventude Krakenel. Moleque meteu 11 gols no último episódio. Foi o episódio com mais gols na história da carreira dessa lenda camisa 10 do Inter hoje. O Colorado já tenta a jogada ali. Krakenel vai aparecendo. Pediu essa contigo, Kraken. Mata na caixa, distribui. Alan Patrick tocou ali pro centroavante do Colorado. Tem um a zero. O primeiro do Inter é de Luca. Camisa 45. Juventude tentou contra-ataque ali, mas acabou perdendo essa bola e vai deixar o lance pro Colorado. Krakenel, nossa, mano do céu. Olha o passe do maluco. Mas vai, segue firme. Krakenel desarmado. Krakenel dominando essa. Vem ali de perna direita tocando pro meio. Colorado chega. Krakenel aparece. Olhou. Colou na esquerda. Vem o chute. Bateu em cima da defesa. Mas antes disso tá marcado ali o que, cara? Uma falta pro Juventude e pro Inter. Deram vantagem na hora do passe do Krakenel. E eu vou te falar, irmão. Daqui ele não costuma errar. Daqui ele castiga. Vem Krakenel. É gol do Internacional dele. A máquina de meter bola pra rede. Do Internacional. Do Internacional. Décimo oitavo de Krakenel. Ganhotinha letal no Beira Rio. Faz a massa explodir. E na saída de bola já tem mais um. Vai ser massacre do Inter. Olha só. Os caras erraram. O Lucas já passou, pediu lançamento. Recebeu a frente do zagueirão do Juventude. E só estupou a rede. A fumaça no campo já tomou conta, irmão. Fogos de artifício pra tudo quanto é lado. Segundo tempo tá rolando e tem o Juventude Molecada. É tapa ali pro Vovô. O Vovô Nenê ajeitou, tentou a finta, bateu pro gol. E aqui ele já renasceu, né? Obviamente. A gente tá em 2033 nessa série. Temos esse canteio na batida. Krakenel meteu essa lá de fora da área praticamente, hein? Bola muito aberta. Tô sozinho de novo. E é na ponta esquerda. É do jeito que ele gosta pra cortar. Nossa, fiz tudo errado. Mais uma do Inter. O time tenta a velocidade ali. Pode puxar lá pro meio. O craque tá do lado. É só tocar, irmão. Manda essa. Mandou. Por cima, forte demais. Vai acabando no Beira Rio. Lançamento pro Krakenel. Posição legal do moleque. Vai, Kraken. Vai, Kraken. Vai, Kraken. E não. É gol. É gol. Do Internacional. Dele. A máquina. O homem gol do Inter. E é isso, mano. Bota pra correr não tem como. A velocidade é muito maior que o zagueiro. E o zagueiro? Tá cansado, né? O cara tava se arrastando ali pra acompanhar o nosso camisa 10. Aí o Kraken. Chama ela pro meio, garoto. Mete esse tapa. Ainda tem Inter. Vamos acreditando em mais um. Alan Patrick ajeitou. Krakenel. Vai pedir música. Tem música no Fantástico. É gol do Internacional. Dele. Do Internacional. O seu vigésimo gol no Campeonato Brasileiro. Pra amassar o Juventude no Beira-Rio. O quinto do time. O terceiro de Krakenel. E no momento em que apita o Juizão. O Daronco termina. O Inter massacra. O Juventude. O Nenê. Coitado. E o Krakenel ali, ó. Mais uma bola pra casa. A terceira nos últimos quatro jogos, se eu não me engano. Três hat-tricks. É a nossa maior média de gols na carreira. O cara veio pro futebol brasileiro ainda jovem. Realmente ele desequilibra. E com esse resultado, na 32ª, o coxa bateu o Fluminense. Então agora passamos o furacão, mas ainda estamos a três do líder. E o saldo de gols é importantíssimo, né? E Krakenel, rapaziada. Dezesseis jogos, 20 gols e sete assistências. É sem dúvidas nenhuma a nossa maior média da carreira. E agora é na vila mais famosa, tirando a vila do Chaves. Vila Belmiro pra cima do Santos. Krakenel naquele pique. Moleque tá destruindo. A gente quer ser eleito o rei da América, né? O melhor jogador da América. E quem sabe o bola de ouro também jogando aqui no Brasil. Aqui o moleque já atrapalha ali a defesa do Santos. E quase deu bom pra gente. O jogo na vila tá complicado, cara. Os 26 minutos. Temos agora uma chance. Krakenel já fatiou ali o Jorge. Vai limpando pro meio. Ih, rapaz. Levantou ali. Segundo juiz foi na bola, hein? Mas sinceramente, a gente já tinha passado por ele. Vamos lá, vamos lá. Krakenel vem fechando, vem pedindo essa bola. No jeito, pro chute. Salvou, voltou de novo. Ah, pelo amor de Deus. Vai, 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 Valência. Não bateu, cara. Eu chutei as duas em cima da marcação, em cima do goleiro. Que chance foi essa, moleque? Na moral. Olha o lateral do doido. Que isso. Volta pro Inter. Vamos, time. Vamos, time. Vai, Kraken. Vai, Kraken. Ajeita. Solta o turbo. Foguete. Tem que experimentar de longe também. Segundo tempo, escanteio ali. Já curtinho do Santos. Bola desviada na batida. Despalma o goleiro do Colorado. Pode ser agora, cara. Tô livre. Krakenel. De três dedos. A bola é na moral. Acompanha o moleque. Ah, apanhei da bola. Que isso. O que aconteceu com esse domínio do Krakenel, caras? O Inter recupera. A gente pode ter mais uma chance. E vai ser essa do gol. Eu espero. Krakenel. Em velocidade. Corre pra área. Marcação tá em cima. Não tem espaço. Ele rola. Vem o chute em cima da defesa do Peixe. E os caras se livram. Vamos pressionar. Vai chegando junto o Jorge. Krakenel. Lateral é nosso? Ah, deu pros caras, mano. Vamos pressionar. Ah, vamos pressionar. Quase deu bom ali. O chute pra frente. Na pressão o Inter tá chegando. Tá tentando de tudo quanto é jeito. Krakenel na bola. Ah, terminou o jogo. Fim de papo 0x0 na Vila Belmiro. Vamos lá então, hein, rapaziada. Beira Rio tá bombando. O torcido ainda acreditando. Mas o tropeço na Vila. O coxa aumentou pra 5 a liderança. É, o Brasileirão 2033 não tá fácil. O time vem nessa tabelinha. O Krakenel ali esperando essa no cruzamento. Pode vir do jeito que a gente gosta. Ou no chão mesmo. Vai, Krakenel. Ajeita o bonito. Oh, golaço. É gol do Internacional. Krakenel. O letal. Olha aí. Do Internacional. A bola chega no jeito, no pique do moleque doido. Ele dá um elástico no vento. Mas só pra posicionar a bola pra dar aquela canhotaça sem chance pro goleiro. Internacional vem. O Vitória dá uma marcação ali mais forte naquele setor. Mas tá difícil pra eles. Krakenel. Vem, moleque. Vai, moleque. Já ajeitou de novo. Já ajeitou de novo. Preparou o cano. Ele tá impossível. É gol do Internacional. E beijo pras gatinhas. Krakenel. 2 a 0. E só vai, cara. Essa puxada dele ali, ó. Tira a frente da marcação e solta a canhota. Não erra. O moleque não erra. Tem mais. Tem mais, time. Vamos que o Vitória tá rendido em campo. Enervalência. Boa defesa. Vai sair. Vai nada. Não saiu. Krakenel já ajeita. Vamos lá. Ai, também tá de sacanagem, né, Krakenel? Bora, bora. Segundo tempo, rapaziada. Time trabalhando essa. Pediu na frente. Quase deu bom, hein. Mais uma. Krakenel. Levantou essa aí. Rapaz, olha só. Pegaram o moleque ali num carrinho violentíssimo. Valência pede cartão vermelho. E tá expulso mesmo, Marco Antônio. Caraca, quase quebrou o Krakenel no meio. A gente ia meter um chapéuzinho nele, ó. Já tinha levantado pra dar aquela provocada. O cara não gostou. O cara não gostou. Tá expulso. Vamos lá, Krakenel, nessa batida. Quem sabe mais um pro Colorado. Krakenel na bola. Preparou. Bateu. E guardou. É gol do Internacional. hat-trick da fera do homem gol. Krakenel. Vai. Olha aí a rede balançando até agora, irmão. O goleirão chegou a tocar nela, mas a batida foi venemosa demais. E não para, não para, não para, não para, não. Vitória perde mais uma. Deu uma avenida pro contra-ataque. Lançamento aí pro Camisa 23. Um abraço. 4 a 0. O Vitória joga sem um zagueiro depois da expulsão do Marco Antônio. E Krakenel sabe disso. Ele vai, ele tenta, ele faz uma gracinha. Espera a aproximação. Botou pra correr o Camisa 6. Carro. Pelo amor, ele tá morto. E o juizão tá dando penalidade máxima pro Vitória em cima do Osvaldo. Olha o lance. Realmente foi, né, cara? Camisa 36 ali. Deu mole. É o último lance da partida. O Jobert. Jobert na bola. Bateu. Hum, rapaz. Aí tá. Ele não volta pra Salvador tão cedo. A torcida não vai deixar. Fim de papo. 4 a 0. Krakenel meteu 3. A gente vai a 23 gols na Série A. Absurdo. E tamo ainda na luta pelo título, obviamente. Só vai, meu garoto. É isso aí. Pra nossa sorte, o Coritiba perdeu do Atlético Mineiro por 1 a 0 no Couto Pereira. E a distância agora tá em dois pontinhos, moleque. Dois pontos pra ser líder da Série A. E é no Maraca, rapaziada. Pode ser o jogo da liderança. Trigésima quinta rodada. Krakenel enfrentando o time que ele é fanático, né? Krakenel já assumiu ser flamenguista doente. O cara jogou demais pelo Mengão, conquistou alguns títulos, fez história, virou ídolo. Mas, infelizmente, o destino nos deixou longe do Flamengo. Foi tipo o Juan, zagueiro do Flamengo. Quando voltou pro Brasil, ele voltou pro Inter. Krakenel a mesma coisa, já que o rubro negro não tava disputando a Libertadores. E o time ali tá numa má fase. O Flamengo hoje é o 11º, 13º e tá brigando pra não ser rebaixado. Ali tem esse canteio pro Flamengo. Wesley meteu na bagunça. E olha a cabeçada. Flamengo mete 1x0 com esse maluco aí, ó. O Thiaguinho. Garoto que era da base. Mas a gente tá em 2033. Ele já é veterano. 1x0. Aí tem bola lançada. Tem o Inter. Vamos responder. Será que Krakenel vai comemorar se ele fizer gol? Se ele fizer gol? Não vai, hein? É gol, é gol, é gol do Inter. Krakenel, mas comemorou, rapaziada. Aí de certa forma bem sutil, né? Ele tem um carinho aí pelo Flamengo. O moleque não esconde de ninguém que é rubro negro doente. Mas é isso, cara. O Flamengo toma o gol do empate com o Krakenel. O moleque mostra que o profissionalismo tá acima de tudo. Mas eis que a parada não para, literalmente não. O Flamengo vem pro ataque. O Wesley lançou o Pedro. E na cara do gol. O Flamengo volta a ficar na frente. 2x1. E tem bola. Ganha. Tem Ener. Valência. Botou na frente. E segura o homem. Segura o homem. Krakenel. Vem o goleiro saindo. Kraken, Kraken, Kraken. E não é gol do Internacional. É dele. O segundo para empatar o jogo. O Internacional. No segundo tempo. Botou na frente o Pablo. Coitado do Pablo. Não chegou nem perto. O Inter sabe da importância de virar esse jogo para as nossas pretensões. Para o nosso sonho seguir firme aí do título do brasileiro. Aí tem falta, tem amarelo para o Wesley. O jogo vai se encaminhando para a reta final. Vai ficando de certa forma conturbado. Aqui Krakenel. Vai mandar ela na baguncinha. Meteu essa bola no veneno. Clayton tirou. Voltou no Colorado. Kraken, Kraken. Ajeita na perna direita. Bateu o Frakenho. Bola lançada. Krakenel dominou. Ganhou na velocidade. Veio o Pablo chegando. Ih, pegou moleque. É, falta para o Internacional. Krakenel já ia fazer o giro sobre o Pablo. Se fosse dentro da área, a gente teria um pênalti. Moleque Neu na batida. Vou mandar arrasante ali para alguém antecipar, hein. Vamos ver qual é a bola no chão. Tira a zaga do Flamengo. Fim de papo. Empate no Maracanã. Krakenel mostrou que é profissional. Meteu dois aí contra seu ex-time, time do coração. Mas essa é a parada, né, rapaziada? Vamos secar o Curitiba. Era clássico contra o Furacão. O Furacão venceu por 1x0. Então agora caímos para terceiro. Mas seguimos a dois pontos da liderança. Vamos acreditar, mano. Faltam duas rodadas. Três rodadas para o fim. Krakenel está fora da escalação. Ficou machucado, né? Naquela pancada do Pablo. A gente jogou dois jogos das eliminatórias. O Brasil está em segundo. E a Argentina é a lanterna. Caraca, velho. A Argentina ficando fora da Copa na última posição das eliminatórias da América do Sul. Ainda bem que estávamos lesionados. Mas voltamos aí contra o Fluminense. Vamos lá, então, rapaziada. Beira Rio, mais um time carioca aí na nossa cola. Mas vamos. Vamos para cima do Fluminense. E aqui tem Krakenel já disparando. Chegou. Linha de fundo. Vai garoto, cortou seco, vem de novo, ajeitou, bateu e spalma o goleiro. Batida venenosa, defesaça. O Inter segue com a posse. Aí esse tapa quadradinho daquele jeitinho, né? Para entregar a bola para o adversário. Vamos que tem bola, vamos que tem jogada. Tem Krakenel ajeitando, caprichando um golaço. É gol do Internacional. Krakenel beijando o gramado do Beira Rio para mostrar que agora... O cara defende. É o Colorado, mano. Todo respeito aí para o nosso atual time. Krakenel, mais um gol no brasileiro. E a gente vai conferir em breve essa artilharia aí. Estou contigo, irmão. Tem bola, Marcelo ficou ali de frente. Krakenel já tomou, botou, bateu, explodiu, voltou o André e tirou. E a sobra? É Colorado, sim, senhor. É Krakenel na parada. Vem, André. Vem tomar o drible. E aí, rapaziada, está o Internacional chegando. Tem bola, pode cruzar. Mandou essa. Krakenel, Krakenel. Para no goleiro. Tem mais, rapaziada. Tem mais jogada. Krakenel apareceu. Dominou sozinha. Abraço, abraço. Abraço para o pai. É gol do Internacional dele. Manda beijinho para as novinhas. Manda beijinho para a galera. Krakenel. Aí, rapaziada, a jogada do moleque. Dominando, batendo caixa. Um segundo do Inter. Um segundo dele. E a realidade é que após essa partida, olhando a liderança é nossa. Furacão e Coxa tropeçaram. Tamo na liderança, faltando duas rodadas para o fim. Tem o Botafogo caindo, o Criciúma, o Vitória e o Cruzeiro. E a artilharia está disparada com o Krakenel. Inacreditáveis, 27 gols marcados. O Hendrick em segundo com 21. Mas não é só isso. Krakenel já aparece ali entre os 10 melhores assistentes. São 7 passes para gol. E a Libertadores tem a decisão entre o Origins, que nos eliminou nas oitavas, contra o Boca. O Origins tirou o São Paulo com 4x2. Então só bora, hein? Jogo diante do Bahia. A penúltima rodada do Brasileirão 2032. Vamos lá time, vamos. Tem fatiada naquele esquema. Tem bola chegando. Valência, golaço. Eu fiquei com inveja. Porque a gente está tentando meter um gol desse aí com a camisa do Inter desde o primeiro jogo. E já batemos na trave um monte de vezes. Literalmente, né? Teve uma que a gente, mano, acertou uma bike, bateu no travessão e ficou na linha. Olha o golaço do Valência. Bora, Kraken. Vamos sair para o time. Bola para o Valência. Bateu direto. Segundo passe. Primeiro passe para gol hoje, né? O oitavo no Brasileiro. E o Valência metendo o segundo. Head trick, rapaziada. Terceiro do Ener Valência. Olha o lance. Ele esperou. Estava impedido. Saiu no momento certo. Fez o giro no zagueiro. E bateu lá no cantinho. Atropelando o Bahia. Olha, meu garoto. Vamos trazer essa. Tem marcação limpo. Bonito. Olha o talentinho de Krakenel. Só ameaça ir para cima. Vai para lá que eu vou para cá. Marcação não sabe o que faz. O garoto também não. Perdeu. Vai, time. Vai, 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 vai. Nossa. Cavadinho ali. Kraken ajeitou para o Valência. Ele devolve. Vem, moleque. Churro do osso. Estava faltando o quê? Estava faltando o nosso. É Krakenel. É gol do Internacional. E o Bahia desconta ali, ó. Nesse lance. Corte para o meio. Tapa ali. Chute. Goleiro defendendo. Mas com a mãozinha de alface. Acaba o jogo, rapaziada. O Valência vai levar a bola para casa. E a gente está a um jogo de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. E eu digo para você, ó. São dois pontos do Coxa. Três do Furacão. Mas o Furacão saldo de gol ali. E a gente está bem superior a eles. Vamos lá, então, hein. Decisão diante do Galo no Beira Rio. Essa torcida que não comemora um título brasileiro desde 1979. E aqui estamos em 2032. Cara, quanto tempo. Façam suas contas aí. O Craquenel vem acelerando o lance. Vai, meu garoto. Acerta o Tapa no Valência sozinho, papai. A marcação do Galo está de sacanagem. É bola na rede. É gol do Internacional nesse vacilo. Olha lá o Fux, cara. Deixou o Valência livre. Vamos lá, Craquenel. Tem espaço. Tem muito espaço. Ele corre para lá. Ele tenta ajeitar a marcação. Chegou com o Paulinho também. Toda hora os caras estão tomando essa bola ali. A gente está dando mole, hein. Estou comendo mosca. Vai mais para frente, craque. Mete esse calcanhar. Aparece agora. Ih, Valência boa, garoto. Chute peião de três dedos. Mas é gol do Internacional. Craquenel. Seu vigésimo. Oitavo ou vigésimo, nono. Já perdi a quase que o vigésimo, nono. Se a gente marca mais um, a gente chegará a uma marca inacreditável de 30 gols. Olha o craque aí, mano. Foco na missão. Olha o chutão dele. Vamos, Inter. Tem mais jogo. A gente vai consolidando o título com esse resultado. Craquenel brigou no pé de ferro. Sobrou para o Hulk. Já era fim de primeiro tempo. Só mais 45 minutos para a gente, depois de 53 anos, conquistar o título brasileiro para o Inter. Tem mais time. Estou passando. Meteu um bolão para o craque de primeira. Caraca, moleque. Veio na feição para a gente bater de prima. Vai, moleque Nel. Vai, moleque Nel. Solta esse tapa. Está com a gente ainda. Estou sozinho, olha. Manda aqui de fora da área. Tentou o cruzamento. Passou por todo mundo e não vai sair, não. Em Valência vai chegar. Chegou. Rolou. Craquenel naquele jeito, tentando o corte seco e já era. E fim de jogo. Com gol de Valência e Craquenel. O Internacional, após 53 anos, volta a conquistar o título do Campeonato Brasileiro. E eu quero saber de vocês, a gente continua essa série ou não? Continua para tentar a tão sonhada Libertadores que falta para o currículo do craque? Ou ela acaba por aqui? Agora que já está ali a 5.0 no esquema. Comenta para eu saber, obviamente. E rapaziada, quem se interessa por esse super patch? Que como eu sempre digo, é o mais completo. É o único que não crasha o seu save nem na Master, nem no Rumo ao Estralato. Adquira agora pelo link na descrição. Compre a versão que já vai com o pé junto, para você não ter dor de cabeça. Caso você não tenha o PES original. E obviamente, para a galera dos consoles, tem também a opção dos option files nesse link. Vai lá rapaziada. Patch para PES 2013, 2017. E aí FC 24. Muitas opções para vocês. O Inter conquista o brasileiro com essa taça lindona. Cracknell disparado o artilheiro do campeonato. E é isso, mano. Deixa o moleque pegar essa taça. Olha lá. Já está com a taça do brasileiro. Mano, muito real essa taça. E só aparecendo antes de encerrar esse vídeo, que mesmo a gente jogando no futebol brasileiro, o Cracknell foi eleito o segundo melhor jogador do mundo em 2032. Ficamos apenas atrás aí do Mbappé. Ah, mano. Sacanagem.